Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje nós vamos preparar essa carne louca. Veja que incrível que ficou esse lanchinho. E se você acompanha o nosso canal e já gosta das nossas receitas, se inscreve aí, deixa seu like. Olha que espetáculo! Então, vamos para a receita! Para preparar essa carne, aqui eu tenho ponta de peito, que eu vou cortar em cubos. Vou cortar em cubos grandes assim mesmo, não precisa ser muito pequeno não. Vou cortar toda a peça. E depois de cortada, já vou lá para a panela, colocar o azeite e a carne para dourar. Vou dourar bem essa carne. Lembrando que as quantidades estão todas aí no box da descrição. Passa lá e dá uma conferida. E assim que a carne já estiver assim, douradinha, eu vou colocar cebola. Tem que ser bastante cebola, porque eu tenho duas cebolas. Vou colocar o tomate com a pele e com a semente. Vou colocar alho cortado em lascas. Você também pode colocar o alho inteiro. Vou colocar sal, pimenta do reino, páprica. Aí o tempero que você quiser. Molho de soja também. Molho de tomate. Vou colocar pimentão. Aqui eu estou colocando pimentão vermelho. Vou colocar também pimentão amarelo. Se você quiser, também pode colocar o pimentão verde. Eu não coloco o pimentão verde, porque eu acho que ele é muito forte. Então eu coloco o vermelho e o amarelo. Misturo bem. Coloco a água agora até o nível da carne. Misturo mais uma vez. E agora, vamos deixar isso aqui cozinhar na pressão por 40 minutos. Então a panela pegou pressão. 40 minutos mais ou menos. E vai ficar assim. Olha que incrível. Tem bastante caldo, mas essa carne ainda vai ser desfiada. Olha só como fica fácil de desfiar. Apenas com a ponta do garfo. Então eu retirei lá de dentro. Coloquei aqui nessa travessa. E vou desfiando assim com o garfo. Até ela ficar desse jeito. Coloco agora cheiro verde. Aqui eu coloquei cebolinha. Vou misturar tudo. E já vai ficar um espetáculo de sabor. Agora é só rechear aquele pãozinho e fazer a festa. Vou pegar uma porção bem generosa, porque eu quero o meu pão bem recheado. E aí está. Fica incrível o cheirinho, então. Vou fechar esse pãozinho, fatiar aqui no meio e partir para o abraço. Olha que incrível. E agora é só curtir e saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amém.